Bucocast aqui direto do COBRAC 2022 em Florianópolis, ao meu lado aqui a professora doutora Sabine, direto dos Estados Unidos para o COBRAC. Doutora, você frisou em sua palestra a importância do trabalho em equipe, pensando no tratamento do paciente de cirurgia ortognática com apneia do sono, muita indicação vem do otorrino, médico otorrino. Qual a importância do tratamento multidisciplinar para o paciente com apneia do sono? Nós colocamos o paciente no meio. O paciente é a parte mais importante da nossa conversa. Então, nós procuramos de diferentes perspectivas e desenvolvemos um tratamento como equipe, que é realmente tenor para as necessidades específicas desse paciente. Então, não fazemos o mesmo para todos, mas temos uma discussão sobre o que é importante para esse paciente, para abordar o problema que o paciente tem. E eu acho que podemos summarize isso como precioso cirurgia. Então, nós não fazemos o mesmo para todos. Nós realmente olhamos o paciente muito caro e, como uma equipe, decidimos e temos uma comunicação sobre o que nós vamos propostos.